todos somos chamados pelo senhor para salvar almas e preparar a sua glória todo católico é chamado a viver uma vida apostólica dentro do seu estado de vida mesmo os que não são padres ou religiosos tem o dever de levar a boa-nova nos lugares em que está em casa no escritório na escola no meio dos amigos etc Padre Pio vós que mesmo na clausura fostes um grande missionário ajudai-me a ser luz no mundo em nome da Padre e da Filhola e da Espírito Santo manda que vocês serão dado de joia e Maria e boa noite a todos e aí Amém.